E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês de uma vez por todas como acabar com o tal famoso peito seco é mais simples do que você imagina e eu garanto que essa dica funciona faça esse procedimento e daqui a 15 dias venha aqui nesse mesmo vídeo e deixe seu comentário se funcionou ou não mas para isso você tem que seguir as dicas ao pé da letra são simples, mas você tem que seguir a dica primeira e principal é suspende todo tipo de antibiótico que você estiver dando para a sua ave independente de qual seja a ave está com o peito seco, suspende antibiótico em alta dosagem a ave está debilitada, está desnutrida e desidratada se você estiver entupindo ela de medicação e não estiver alimentando bem a ave corre sério risco de ser intoxicada e aí piorar o seu quadro o peito seco aí vai se agravar mais e você vai aumentar o risco de perder essa ave outra coisa que é muito simples, as dicas são muito simples, são três passos que você tem que tomar o segundo passo é que você vai comprar uma vitamina do complexo B, B12, perdão, vitamina B12 tem o famoso catosal B12 aí, mas você pode comprar qualquer uma que seja dessa categoria, vitamina B12 a vitamina B12 ela é um revigorante e também ela ajuda a ave a absorver as proteínas minerais e vitaminas que tem no alimento quando a ave está debilitada, o organismo dela não absorve ela come ali e do nada o organismo já espera aquelas fezes sem a ave ter absorvido nada daquela ração, daquele alimento que você deu se você dando a vitamina B12, seja lá qual for a marca, modelo, sei lá, sendo a vitamina B12 vai funcionar aplicando para uma ave de 2 kg você vai dar 0,5 ml, para uma ave de 1 kg é 0,25 ml não tem erro, faz isso durante uma semana enquanto você está dando catosal diariamente ou qualquer outra vitamina B12 você vai estar alimentando a ave com ração inicial ou pré inicial, não é nem a de crescimento ração pré inicial ou inicial, aquela de pintinho granulada aquela ração ela tem uma alta uma alta quantidade de proteína tem aminoácidos probióticos, ela também tem carboidrato também que tem em todas as rações mas ela tem algumas coisas a mais principalmente a quantidade de proteína do que as outras rações tipo a de crescimento, a de engorda postura, sei lá, mas da ração de pintinho novo para essa ave, associando a ração de pinto novo com o catosal a ave ela vai conseguir absorver o máximo de substâncias que tem naquela ração seja proteína, vitaminas e minerais a ave ela vai começar a revigorar a ave, vai começar a responder os estímulos causados pela boa alimentação e a aplicação aí da catosal B12 então fazendo isso eu garanto para você que sua ave ela vai sair desse quadro aí de peito seco, mas para isso você tem que fazer tudo isso aí que eu falei que não é muita coisa, é só suspender os antibióticos, dá uma boa ração e o catosal B12 auxiliando isso aí você vai recuperar sua ave tranquilamente se a ave ela tem dificuldade de comer, ela está comendo um pouquinho ajuda a ave a comer, faz um bolinho ali, umedece um pouco, dá para a ave e também uma coisa que eu quase esquecia é dar água para ela, não vê ela bebendo água não sente ali no papo dela um pouco de água, dá 30 ml de água dependendo do tamanho da ave, claro cada vez que você for alimentar então a ave está de bobeira ali, vai compra uma seringa aí de 10 ou 20 ml e dá ali no bico da ave, compra uma sondinha ou se não tiver sonda, dá direto no bico que ela vai beber, vai ajudar muito, porque não adianta você também alimentar e dar o catosal se a ave não está sendo hidratada, que é o principal tanto quanto a alimentação é a ave ser hidratada, façam esses passos aqui e daqui a 15 dias volta dizendo aqui o que aconteceu com a sua ave, alguns casos extremamente crônicos e causados por doenças viais às vezes não tem como recuperar ou se recupera mas depois volta de novo, mas se for só um caso de peito seco corriqueiro você vai conseguir sim salvar a sua ave, faça essas dicas e depois vem aqui e me fala, Rodrigo funcionou Rodrigo não funcionou e você vai ver um incrível resultado e lembrando mais uma vez, suspende qualquer tipo de antibiótico que você tiver dando a sua ave, ah mas fulano disse que tem que dar, esquece antibiótico, futuramente se você ver que tem necessidade você dá, mas enquanto você estiver tratando ela do peito seco, não dá antibiótico nenhum que você vai estar prejudicando esquece aquele negócio, ah essa vitamina é própria para peito seco aquela vitamina, não, só usa a vitamina B12, tranquilo, forte abraço a todos vocês, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar auxiliando você através dos comentários ou qualquer outra forma que eu possa ajudar, lembrando mais uma vez também que eu não mostrei alguma ave aqui com peito seco porque eu não tenho certo, mas sigam as dicas aí que vai estar ajudando bastante ante você, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser se Deus quiser